Galera abençoada, parceiros e parceiras É rapaziada, tem gente que tá pensando que a Uber tá ruim Tá ruim mesmo, vai ficar pior ainda Por enquanto rapaziada, tá nos Estados Unidos esse teste, certo? Mas tudo que reflete nos Estados Unidos, né? Vem para o Brasil Infelizmente meu, vocês vão ficar surpresos O que eu vou falar agora, certo? O KM rodado vai mudar, certo? O minuto rodado, né? O minuto rodado não, o minuto, certo? E o destino, né? Aquele famoso destino, de um ponto A ao ponto B, certo? Vai mudar também Ah, você tá sorrindo aí, né? Não é muito bom pra nós não Então, o que vai acontecer? O KM, tô falando o X, certo? Mas o X Select e o B Black vai mudar também É as três categorias Um exemplo O X agora, o KM é R$1,05, certo? O minuto é R$0,19, certo? Então, vai mudar um exemplo assim O KM rodado vai mudar R$0,50 De R$1,05 para R$0,50 O minuto, R$1,00 Né? Nossa! Aí sim, muita gente vai gostar do minuto Certo? Com o passageiro dentro do seu veículo Aqui só pode ter muito trânsito Vou dar um exemplo básico Você roda 50 km com o passageiro dentro do seu veículo Certo? A R$0,50 dá R$0,25 Beleza? Uma conta básica Eu posso estar até errado É... Aí você gastou 40 minutos A R$1,00 Dá R$40,00 No total dá R$65,00 Certo? Você, nossa, lucrei Viagem longa não compensa mais É... Vamos dizer que você rodou com o passageiro Dentro do seu veículo O que mais acontece aqui na região de São Paulo Né? É... Dois quilômetros Né? Nossa! Dois quilômetros Mas você gastou 20 minutos Né? Se você rodou dois quilômetros com o passageiro Vai dar R$1,00 Beleza? O minuto vai dar R$20,00 No total vai dar R$21,00 Então vai compensar você fazer viagem lua Curta Certo? E... Com trânsito Não vai compensar você fazer mais viagem longa Tem muita gente que fica... É pra diminuir também A filha no aeroporto lá Muita gente fica lá no aeroporto lá Pra pegar viagem longa Não vai compensar mais Tem muita gente que... Ah! Tô esperando aqui 45 mais 45 mais Se não tiver trânsito Não vai compensar mais Porque o KM vai reduzir E o minuto vai rodar Então vai compensar você ficar mais no trânsito Do que o KM rodado Certo? Ah! Eu quero ir pra Campinas De São Paulo pra Campinas Sem KM Brasil Mas se tiver com minuto É... Minuto Se tiver com trânsito Você estourou Certo? Se não tiver trânsito A casa caiu Destino Mas tem dois destinos Certo? O destino A Uber entende que é você sair da sua residência pro serviço Só pra você não ir vazio Certo? Você coloca o destino O valor vai ser bem menos do destino Do ponto A Certo? Ao ponto B Aí você volta do ponto B pro ponto A Então esse destino Infinito Que muita gente coloca aí Porque Muita gente não atualizou O aplicativo Ainda dá pra você colocar o destino Infinito E dá pra você ver O destino do passageiro Se é dinheiro no cartão Então destino infinito Não vai valer mais a pena Rapaziada A casa caiu pra muita gente Né? Por enquanto Como eu falei Tá em teste nos Estados Unidos Em breve Com certeza Né? Vai vir Pra cá Pro Brasil Tem muita gente Que tá Se fingindo De esperto Mas a Uber É mais esperta ainda Destino infinito Quer ficar aqui Só no meu bairro A pessoa fica com o destino infinito Até O dia todo Só rodando o bairro A casa caiu E muita gente Fica esperando viagem longa Não vai compensar mais Vai compensar você fazer mais Viagem curta Rapaziada Que eu tô falando aqui É um exemplo Mais ou menos Por enquanto Graças a Deus Não veio aqui Pro Brasil Mas em breve Infelizmente Vai vir Faça um comentário Embaixo do meu vídeo O que você acha Sobre esse absurdo Eu vou responder Todos Que comentar Embaixo do meu vídeo Sem exceções Se for no caso Eu vou dar Até meu Telefone Pelo WhatsApp Eu vou falar com a pessoa Beleza? 10, 20, 30 minutos O que for Necessário Rapaziada Sabe Sabe o que vira? É você Entregar currículo Entrega currículo Rapaziada Agora a economia Tô aumentando Cada vez mais Não fica só Vivendo isso daqui Não Aqui é segunda Ou terceira opção Cada dia que passa Tá mal Escasso isso daqui A Uber 99 Cabify Tá nem aí Pra você Motorista Entendeu? É só quer ver O lado do passageiro Pensa mais em você Se valoriza Beleza? Tamo junto Valeu!